Uma festa de casamento terminou em tragédia em Hassaq, região curda do nordeste da Síria. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, dezenas de pessoas morreram. Os noivos escaparam ilesos do atentado. O marido, Zaradezh Mustafa Fatimi, é integrante de uma poderosa família curda envolvida na administração semi-autônoma curda do norte do país. Fatimi é membro do partido curdo local e das forças democráticas sírias. A coalizão árabe-curda combate o grupo extremista Estado Islâmico com a ajuda dos Estados Unidos. O EI reivindicou o atentado e afirmou que um de seus extremistas abriu fogo contra uma grande concentração de combatentes curdos e depois ativou os explosivos presos ao corpo. De acordo com o texto do EI, que não menciona o casamento, o atentado matou 40 pessoas. O EI, que não menciona o casamento, o atentado matou 40 pessoas.